Os números do Hospital Municipal mostram sua importância para a nossa gente. Olha só, em 12 anos, só na maternidade foram mais de 500 mil consultas e mais de 32 mil partos. Mas esse número já mudou, porque acaba de nascer mais um umberlandensezinho. Ao todo, são mais de 300 profissionais de saúde e centenas de serviços, incluindo cirurgias cardíacas. No total, foram mais de 2 milhões de atendimentos até hoje. E sabe qual o número mais importante? Quando a gente salva uma vida. Ampliação do Hospital Municipal. Milhões de atendimentos, um só objetivo. Cuidar muito bem da saúde de nossa gente. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.